Música Fala galerinha, Léo Ramos na área E mais uma vez estamos aqui com o episódio de Busca do Cinturão Dessa vez demorou bastante pra sair o terceiro episódio Porque como você já sabe, as coisas da faculdade, a placa que eu comprei e queria esperar Mas vamos voltar tudo ao normal Bom, depois daquelas duas vitórias míticas Eu vou comprar, começar a comprar aqui Perdão, eu já estou ganhando meus patrocinadores E aqui é o que eles me dão Aqui no caso é só adesivo do patrocínio Tenho roupa, adesivo Adesivo e roupa E vou pegar o UFC Store Bem legal que Que eu já estou indo bem, né E vamos escolher uma luta Vamos pegar o Chris Evans Ele não parece lá um lutador tão forte Vamos para o treinamento Vamos fazer um treino de força Já estou bem rápido Esse treino é bem legal Basicamente tem que fazer as transições, né E acertando o que ele pede Ele pede pra fazer a montada Pede pra reverter o carinha É legal Eu gosto bastante desse treino E também o do pneu O do pneu é bem complicado Bom, lá vamos lá Opa Aqui ele pede pra fazer a montada Agora eu saio Epa Montada em clinch Não Ah, droga Eu ganhava mais pontos se eu tivesse Feito a inversão Vai Olha, até agora tá fácil Vai Caramba Ah, droga Falhou de novo Nossa Ele só tá pedindo pra fazer isso Ah, não foi Olha, quase Vai, vai, vai Olha Quase Vamos ver Acho que eu vou ganhar bastante Força Vamos ver É, ganhei bastante Oh, já dá pra fazer mais um Treinamento Mas eu vou fazer O treinamento do ginásio O treinamento do ginásio é simples Eu vou pegar Golpes De De outros lutadores Eu vou ficar com a Black House Que tem golpes De outro machida E De uma galerinha Ainda Oh, esse aqui é bom Mas eu não posso pegar Olha Vamos pegar um chute Mais Mais simples É legal que você tem ali Bem explicadinho O que que faz A posição do ataque A experiência que eu posso Aperfeiçoar Ou seja Quanto melhor Mais forte eu faço o golpe E Eu sei que vai ser meio errado Do jeito que eu falar Mas Mais Certo, né Aqui Aqui E Beleza Agora ele pede pra fazer isso Numa Vamos fazer uma mini batalha Aqui Opa Aqui é só pra eu Eu tenho que acertar Três vezes Esse golpe Uma Duas Quase Eita Pronto Acertei as três Aprendi o golpe Normalmente o treino É a mesma coisa Só que Eu tenho que fazer Várias sequências Até eu Eu chegar no Na perfeição Vamos ver esse filme Eu vi Como ele Foi tão focuro Em estar na gym E aprender E ser um Estudante Do esporte Esse cara Vai realmente ir A lugares Você pode ver Cada mês Seis meses Vai por É um pouco Diferente Um ano Depois É muito diferente E eu Cheguei a um ponto Onde eu Não podia Submissar Não mais Se eu Tenho o focuro Nas pequenas E eu Tenho melhor Na base diária Tenho melhor Na base diária Tenho melhor Na base diária Na base diária Então A ideia É Tenho o focuro Deve ser pequeno E as coisas Vão cuidar Vão cuidar Vão cuidar Bem legal Falando um pouco Sobre a rotina De treino Pra você ver Se você não se empenhar No pequeno Nas poucas coisas Você pode Não melhorar Tanto Como gostaria E vamos Para a luta Olha Vão Ney Braga Big Dog Grande Cachorrão E o cara Já tem Dez lutas Essa vai ser Tensa Mas eu confio Nas forças De Vone E vamos ver O que que vai dar Tô confiante Quero ganhar Esse cinturão Porque World Fight Alliance É o começo De tudo A gente tem Que ter Pelo menos Cinturão E vamos lá Olha Que barbinha Bonita Aqui Vamos Toque de luva Ô louco Aqui Vamos dar Aquela O cara É musculoso Não dá Umas Biquinhas Na perna Olha Já Usando Um golpe Novo Opa Opa Tava descansada Chute na perna Ai 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 É legal Dar uns Nocautes Tentar Deixar O rosto Dele Bem machucado Para o nocaute É legal Que tem um ataque Que tem um ataque Que é o flying knee O cara sai correndo Dá uma ajoelhada Na Na cara Do maluco Tá cansado Vacilei Ô louco Ô louco Sai 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 Que isso Mano Sai daqui Rapaz Olha Acertei na face Dá uma Ah É Eu tenho que aumentar mais card do voo Ih Caramba Desse jeito Não 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 Que isso Cara Não pode acontecer Isso não Nossa Tá todo mundo Cansado Mas o cara Tem mais card Do que eu Eita Nós Vixe Maria Eu tenho que sair de perto do corner Do Dali Bom Levar pro segundo round Que tá É Vonei Tá cansado Tá cansado Não é fácil Vamos com calma Eita Nós Tô bonito Vamos ver Olha É Isso é verdade Ô Tá bonito Vonei Olha que gato Bom É hora de nocautear Já deu pra ver O que o meu corner Falou E vamos Vamos lá É hora de levar pro Pro fim da luta É O cara tá bonitinho Né Eu que tô Opa Levanta vagabundo Olha Vixe Uma vitória Mata leão Oi Sei lá É guilhotina Não Não Opa Submissão Vitória Por submissão Eita Olha a cara de mal Que o Vonei fez Vocês viram É Ficou machucado O Vonei Tadinho dele Mas conseguimos Uma vitória Submissão Quem sabe Será que a gente pode ganhar O Submissão da noite Né Vamos ver Seria legal Imagina Ganhar Submissão da noite E luta da noite Eu acho que luta da noite Não Porque foi uma luta Meio feinha Mas vamos ver Luta da noite Submissão da noite Conseguimos É Isso é bom Que alavanca mais ainda A carreira do Do Vonei Né Ah Moleque doida Tamo indo bem Olha Já fui Acabou a temporada Mas tamo indo bem Logo logo A gente ganha nosso cinturão Bom Luta Olha Foi a do Ô Loco Três lutas seguidas A gente A gente pegou Como Olha Primeiro, segundo e terceiro E acho que foram Três Três vitórias Né Ah Eu não peguei Kill do ano Ah Nem peguei Submissão do ano Que triste É Mas Tudo bem Pelo menos a gente pegou Luta do ano Já é um jambon No começo a gente ganha bastante ponto Pra gente poder comprar Nossas coisinhas Né Né Porque essa pontuação A gente ganha de acordo Com a nossa luta Ó Ó Ganhamos mais uma capa De revista Isso é bom Porque esses pontos É pra gente comprar Novos Novos treinos Vou mostrar Vou mostrar isso aqui Por exemplo A loja Eu tenho MMA Elite Deixa eu ver Deixa eu ver Não tenho shorts liberado É Não vai dar Vou mostrar os aprimoramentos Só Com o tempo Eu chego no nível máximo De Dos treinos Né Aquelas Números De ataque Defesa Essas coisas que eu vou aumentando Tem uma hora que fica no máximo Enquanto isso Eu não preciso mostrar Olha só Eita Vamos tentar O cara é bem mais forte Mas Mas o Vonnei não desiste Vamos tentar Porque tem um olheiro do UFC Né Vocês viram ali Que tem algumas Bem embaixo Da falta uma Uma faixinha É E as vezes tem algumas Dicas Vamos fazer mais um De transição Vou fazer o do pneu O do pneu é bem difícil Mas ele me dá mais cardio E mais força Se eu fizer direitinho Que é bem difícil Eu acho que eu Eu ganho bastante ponto E dá pra gente Melhor na luta Né Roda 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 Bom é simples É só eu fazer o O controle De como se eu fosse Agarrar E rodar O controle Aí eu Vem aqui E ganha o ponto Tamo indo bem Tamo indo bem Confesso que no começo Pra eu aprender a fazer isso Foi bem complicado Ah Aqui Ó Vai Roda 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 Vamos fazer ouro Vamos fazer ouro Ixi Difícil Mas ó Chegamos quase no final Olha só Rapaz É bom que isso vai dar Bastante pontuação Vamos ver Olha Quatro estrelas Ganhamos o máximo Olha Tamo bem Bem melhor já Aquele cara E vamos no ginásio Pegar mais um golpe Vamos aprender outro Cara Esse golpe É muito bom Pra nocautear Ó Esse aqui É mais forte Mas vamos pegar Mais Tranquilinho De aprender Esses Golpes Assim São muito bom Pra nocautear Gosto bastante Dos golpes Que tem na Black House Que é No caso Essa é A academia Do Anderson Silva Não sei se é real Confesso pra vocês Mas eles tem O Anderson Silva O Lioto Machida E os ataques Do José Aldo Eu falo Anderson Silva Olha Toma Que dia hein Vonei Você batendo No Anderson Silva Calma rapaz Eita Eita Tá parecendo Uma bailarina Olha Aê Aprendemos Bom Agora que eu já estou Bem forte Vamos para a última Luta do episódio E vamos ver O que que tá Porque é uma luta Bem difícil O cara tá Com nove vitórias Sem nenhuma derrota Vamos lá Vamos lá Será que leva? Será que levamos essa? Eu acredito que sim Mas nunca se sabe Mas eu estou bem confiante Já que estamos treinando Bastante Golpes novos Não tenho porque A gente perder Não sei se A próxima luta Eu acho que não Mas é bom A gente ganhar Essas lutas maiores Que mais rápido A gente pode ir chegando No cinturão Sem falar Que a gente vai crescendo Mais E tendo mais experiência Oh Tô mais que pronto Toca na minha luva Amigo Oh Esse aí foi Vamos aos poucos Toma Opa Dá só uns chutinhos na perna Ih Vamos lá gente Eu tô confiante Ah Já viu que Ele não aguenta Chutinho na perna A garota Opa Opa Que isso cara Assim Assim Você me mata Opa Logo um certeiro Olha só O cara O cara já tá sangrando Gente O cara tá sangrando Já não tá aguentando mais Vai pedir arrego Vamos lá Uh Olha só Foi perigosa Legal Legal desses Desse soco direto Aí Que Opa Opa Que isso Pode não Vamos lá Calma Opa Opa Ixi Tá muito cansado Olha Vamos ter que levar pro segundo round Não tem jeito Bom Agora Nesse segundo round É praticamente cedo Certeza de vitória Vamos ver o que o coroner vai falar É Viu Bom Ele falou É o que eu pensei Continuar dando esses golpes em pé Que ele vai cair Fácil Fácil Vamos lá Essa luta já é nossa Eita Tadinho Quebrou o nariz Quer tocar a luva? Não quer Que pilanta Bom Então Eu não queria fazer isso Mas Mas Vamos nocautear O louco Olha Olha que tá Tá tensa Na hora que eu ia levantar o pé Que leia Que leia Que bonito Duas né? Que legal Ganhamos uma luta bem difícil Que Era com um lutador já de Classe bem alta E por Graças A Deus Foi por nocaute E Vamos ver se a gente vai Pegar o nocaute da noite É Não pegamos não Mas Tudo bem É Vou voltar Ao normal Os episódios Fiquem tranquilos Aí pessoal Que tá acompanhando Eu só parei Por aqueles detalhes Já falados No Meu Vídeo anterior E antes ainda Vou dar um box E é isso galera Espero que vocês tenham gostado E valeu